Olá a todos, aqui é Paulo Henrique Faria, eu sou administrador do Ciclo Progressista. Bom, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui pra vocês hoje é muito simples, vou ser bem objetivo. A militância cirista e pedetista precisa vir também para o YouTube e Twitter. Por quê? Porque nós estamos perdendo feio, tanto aqui no YouTube quanto no Twitter, para as militâncias do PT, os lulopetistas, e também dos bolsonaristas. Tudo bem que eles têm, tanto o Bolsonaro como o Lula, bots a seu lado, pessoas que recebem, que são remuneradas para desempenhar essa função de digital influencer, mas a gente não pode deixar essas pessoas dominarem o debate. Então, pra isso, a gente precisa vir aqui pro YouTube, gravar vídeos como eu estou fazendo pra vocês, Abra o seu canal no YouTube se você gosta de falar sobre política, se você defende o Plano Nacional de Desenvolvimento e a candidatura do Ciro Gomes à presidência. Abra o seu canal no YouTube e comece a postar também seus vídeos. E se você não tem ainda o perfil no Twitter, crie, participe, curta, interaja. Lá já tem uma boa militância, já tem uma galera bem empenhada, mas que ainda precisa ser mais volumosa, precisa ter mais colaboradores, certo? Por enquanto, só o Ciro Gomes tem muita força lá no Twitter. A gente precisa, lógico, ajudá-lo, precisa muito melhorar nessas duas mídias, que são fundamentais. Pra mim, tanto o Twitter quanto o YouTube, eles são cruciais pra você pautar o debate, pra gente encampar essa disputa de narrativa que é a política no Brasil. Então, amigos ciristas, é isso. Venham para o YouTube, vão para o Twitter, certo? Produzam textos, vídeos e ajude a gente a ganhar essa batalha, porque a guerra, ela só vai acabar em 2022. Então, ciristas, venham para o YouTube e também para o Twitter. E aí E aí Obrigado.